E mesmo nesse período de pandemia, o governo federal seguiu com obras e a entrega de casas para famílias de baixa renda. Nos próximos dias deve ser lançado o programa de moradias populares Casa Verde Amarela. Vamos falar sobre esse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda, então? Oi, Lu, bom dia! É isso mesmo, viu, Renata? Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro, já foram entregues 600 mil moradias a famílias de baixa renda. E outras 600 mil já estão contratadas, viu? E olha só, mesmo durante a pandemia, essas entregas continuaram. Inclusive, amanhã, sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, pra fazer entrega de novas habitações, novas entregas de habitações. E pra facilitar ainda mais o acesso de quem precisa a essas residências populares, um novo programa deve ser lançado em breve. É o Casa Verde e Amarela. O ministro do Desenvolvimento Regional falou sobre o programa, que deve permitir que mais de um milhão de famílias tenham a casa própria. Vamos fazer uma série de mudanças em relação à questão do acesso da população ao financiamento habitacional. É um estímulo à construção civil, que gera emprego, que gera renda e, ao mesmo tempo, combate o déficit habitacional. E o governo está empenhado em manter essa pegada e, de uma forma, inclusive, que nós possamos levar em consideração essa melhoria fiscal que o Brasil vive hoje. E ontem o Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que impedia o aumento para servidores públicos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou a ação que chamou de irresponsável. O texto agora segue pra Câmara, que pode manter o veto. Vamos ouvir o ministro. Isso foi um veto importante que o presidente fez, num momento decisivo, em que, justamente, esse gasto extraordinário que nós tivemos esse ano, para preservar vidas, para preservar empregos, isso correu risco de se transformar em aumento de salário. Seria um sinal de irresponsabilidade.